Salve meus amores! Salve! Hoje nós chegamos em Artentes Tem uma galera aí já esperando nós Vamos conhecer o lugar aí É, o Rio Piracicaba Que passamos com isso Vamos postar ali pra ver Eu já mostro pra vocês aí Agora eu vou Carregar um pouco de peixe Vai me ajudar mulher? Será? Não acredito muito não Vamos ver Vamos ver Olha o tamanho da galera aí Olha quem tá ali Sempre ele né E aí ô mestre Cadê o cara? Cadê o cara? E aí 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 Vem cá, dá um salve aqui para o rapaziada, isso aí é o Carlos que mostrou esse ponto aqui para nós, aí pega viu, aí pega mesmo, aí lá é grande, você é louco, foi para o pescador, e aí pessoal, beleza, só o nome do seu canal aí, Carlos Fish, Carlos Fish lá, procura lá que, bora se inscrever lá no canal do Carlos, Carlos é pescador nosso, aí você é doido, esse cara pega mesmo. Estou triste que eu ainda não peguei o mandinho, o mandinho que o pai estava saindo aí, olha que ponto bonito, é louco, é bonito demais, porque aqui estava batendo peixe para caramba, mas está bom, mas está para lá, vamos, mas está bom, é nóis, ô louco, e aí, nós está meio azarados, por que? Não pegou nada, até agora, hein, está no salve, rapaz, azarado se eu estivesse trabalhando uma hora dessa, como diz o Rubem, melhor um dia ruim de pesca que o diabão trabalhando, não é não, Rubem? Com certeza, está pego, é melhor um dia ruim de pesca, por que o diabão feliz, não é não? Ah, moleque, aí sim. Pega um passo agora, ô... Cadê? Ah, passo agora o que, rapaz, já está com peixe na mão. Vira para cá. Aí, Miquim, você está vendo como é que faz, Miquim? Aê, Miquim, ô Ney, olha, venha. Aí, seu Nelson, o senhor não pôde vir, ó. Venha, seu Nelson, para a parte M. É isso aí, rapaziada. Pescaria de diversão. O canal do Rubão. Aí ficou bom. Obrigado. Vai escapar. Se escapar, põe no bolso. Para de tremer, pê. Boa. Topzera. E aí, minha preci. O que você está preparando? Um arroz, porque eu estou com fome, é? Tem muito peixe, estão pegando muito peixe, eu não estou pegando nada, eu vou fazer arroz. Cadê o Carlos? O cara pega demais, pô. Você está doido? Aí pega mesmo, hein? Aê, Rodrigão, você está doido. Salve aí para o Rodrigo também. Qualquer dia, nós vamos pescar lá no rancho do Rodrigo. Quer pôr lá? Não. Aê, bichão! Top! Rapaz, o bicho é pesado, hein? É porque está na minha linha, né? Calma, segura. Isso, isso. Travou. Mais lindo. Segura. Isso. Não deixa a vara deitar, não, tá? Não deixa a vara deitar. É isso. Não, não. Deixa ela aí. Deixa aí que vai vir que passa a água. Calma. Não sei não, viu? Já cansou, já. Deixa o menininho passar aí, ó. Para ele pegar no passa-go. Vai, ó. Isso. Vai, ele vai escorregar aí de novo. É. Olha, a preta na curumba. Tá no óleo. Ixi, já tem um monte de rio. Tá bom, não tem problema, não. Dá um joia aí pro pessoal aí. Vai, minha preta. Maria Curimba. Preta. Aí do caminho. Joia. Beleza. Ó, mandijão bonita. Falei que eu pegava o primeiro aqui. Vem acreditar nisso. Pego, hein? Eu tava na entrega pra pegar o mandij, mas não consigo. Eu tô te ensinando. Não é mandijão. Não é mandijão. Uhul. Tá embora, vai. Tá embora, vai. Tá embora, vai. Ô, cara. Segura. É, já é. É, vou coelhar. Que beleza. É da bicha. Eu acho que ele vai escapar daqui. Só se você cair, entra dentro do meu coelho. Aí. Então não é peixe. Ô, rei do mandij. Será que é o mandij? Rei do mandij e miqui também. É, miqui. Foi pra piracicaba. Encheu de miquizinho. Louco pra pegar o miqui? Voltou com o corpo cheio de carrapato. Pior que ele só foi dar conta depois do banho. Menina, briguei novo. Os carrapatinhos nele. Bem pequenininho. Pensa que esse homem ficou todo mordido de carrapato. Senão você vai embarassar na linha dele. Você é doido. Vou trazer ela aqui, tá? Ai, mordindo com melóis, eu não sei o que é. Aí sim, hein? Não, não, não. É, gente. Ô, Geise, esse recadé é pra você, hein? Geise, cara, passa isso. Ai, caramba. Passa isso. Isso aí é pra Geise. Faltou você, Geise. A Josi também. Danado. Eita, danado. Chora não, bebê. Se Deus quiser. Ai. Esse não pode mais. Deixa eu ver aí. Olha o tamanho da danada. Não, das mulheres ninguém ganha, não. Não tem, não. Aqui quem ganha é só nós. Rapaz, olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa corimba. Não cabe nem no passo a água. Manda ela pro senhor Nelson, porra. Vai, senhor Nelson, olha. Que beleza. Nossa, essa é grande, hein? Tá com medo, né? Tá com medo, não. Se eu vacilar, o chuveirinho não vaca. Vai. Menino. Olha o tamanho da criança. Vai salvar pra sogra? Não, não levo mais, não. Ô, tá gravando, viu? Não levo mais pra sogra, não. Ela quer que eu limpe tudo, mano. Aí, ó. Que belezinha. Mas você manda pra ela com amor. Pode mandar com amor sem limpar. Subindo? Tá subindo rio? Não, não levo mais pra ela com amor. Não, não levo mais pra sogra. O Eric também é. Graças a Deus, o amigo dele é outro aí, amigão. Ó o Eric, ele não é mais sapado, é nada. Só dando bola com o peixe agora. O peixe está doido. Ô, caramba, hein? Que beleza. A bagada é tênis. Dá show de bola, hein? Tá, né? Tá em Curimba demais. E a para. Olha lá, a para. A galerinha top dele aí, que me pesca, hein? Aproveitar aqui e mandar um salve aí pro Goli. O Ligão pesca pra caramba. Você tá doido? Antônio, né? Seu Antônio também. A galera lá do grupo lá, que tá sempre naquela conversa esperta. Troca de informação. Prova de outros assuntos também da hora. Mais amizade. O pessoal fez uma pesca bacana, de fronteiras, né? É, fronteiras Minas Gerais, né? Isso. Mandar um salve também pro Bugano. O canal do Bugano é Pescaria 2, canal top. É o Bugano e a esposa dele, a Bruna, né, Bruna? É Bruna, é Bruna, é Bruna, é Bruna. Bugans Post, que tá aí por nós aí. Que é do canal Pescaria Diversão. Pescaria Diversão. Se inscreve lá também, show de bola. Carlos Fiche, hein? Carlos é foda. Carlos é pescador profício, hein? Carlos, pescador é... Pesca Fiche. Fiche, hein? E o danado pesca, hein? Você é doido, tá levando peixe demais isso aí. E é isso aí, galera. Um abraço, um beijo. Aproveitar e pedir pra vocês dar aquela compartilhada. Quem não é inscrito, se inscreve aí e dá uma força pra gente. Beleza? Facinho, é só clicar lá. Facinho, inscrever-se. Ativa o sininho pra receber as notificações aí do nosso vídeo. Compartilhar, gente. Não paga nada. É muito facinho. É isso aí. Acompanha a gente aí, beleza? Bora pescar. Fica com nós, que aqui a diversão é garantida. Sempre. É nóis. A diversão é garantida. Agora Tati aí na atividade Aí pega mesmo Desce Tati, se cair eu prometo que eu não ponho Eu não coloco não, pode ir Vai sem medo Eu troquei agora Pega o Passaguá aqui, Eduardo, para ajudar ela aqui Pega o Passaguá aqui para tirar o peixe dela Olha aí rapaz, olha o tamanho dessa corimba Aqui pega mesmo, hein Olha aqui já, Eduardo A briga, mano Olha Se Deus quiser Tá no saco Pega o Passaguá aqui Pega o Passaguá aqui Pega o Passaguá aqui E aí marido Galerinha ainda na atividade aí, ó Concentração total aqui, hein É sininho balançando para todo lado Você é doido Vou dormir com esse sininho na cabeça Marreto like E aí rapaziada, olha que vida triste Tem vida pior que essa aí? Tem Não, tem que dar melhor essa aqui Tem que dar melhor essa aqui Olha Vamos churrasquinho Agora uma trairinha na brasa Olha Ali está tirando o peixe Do outro lado Os caras já estão puxando mais peixe Se estiver pronto, nós voltamos aí Olha as lascas dessa carne Rapaz, estou aguardando de vontade de comer, hein Já foi churrasco parte 1 Agora churrasco parte 2 E a gente continua aqui, ó Na atividade Turminha aí, ó Olha lá Aqui todo mundo foi premiado hoje, hein Bande mais a conta Oi Deixa a Renata aí Que a Renata está dando sorte, né Renata Renata é a que pegou a curiba maior aí, ó Renata Deu um baile nos homens Eu não gosto não Ai, ai Olha nós aí E é isso aí, galera Mais um final de vida aí Mais um dia top com esses caras Hoje, ó Meu Deus do céu Hoje eu dei risada demais com esses caras aí Todo mundo fez coisa Ele me pegou Esse cara não festa, né Pegar todo mundo hoje Hoje Renata deu um baile aí, Renata Renata deu um baile no Rupert Mais um dia especial Aí tem pessoas especiais Da hora, amor E, ó Tá puxando Peraí Ó, pô Desce Desce aí embaixo É um bandinho Não, não é possível Não podia fechar Tem que fechar com chave de ouro É não Olha isso, Rubens Olha isso, Rubens Enrola, mãe Fechou com o Mandir Cuidado o ferrão dele aí Cuidado o ferrão dele aí Cuidado o ferrão dele Cuidado o ferrão dele Cuidado o ferrão Caramba, hein Que tamanho da criança Fechou com o Mandir, galera É, tinha que sair ele, né Ô, Júliação Tá isso aí, sem vir Eu tava encerrando o vídeo Minha fecha correu lá Pra pegar o quê? Peguei o quê? Neto, aqui nós estamos virando Rei dos Mandir Pra fechar ainda Peguei um ainda É isso aí, galerinha Curte o nosso canal Compartilha Marecha o like aí pra nós Pescaria e ela Hoje nós estamos aí com o pessoal Pescaria de diversão O Carlos Fich já foi embora Curte o nosso canal aí, galera Compartilha, é facinho Se inscreve lá no nosso canal Pra ajudar a gente a chegar nos 500 inscritos aí Fazer o sorteio da camisa É isso aí, galerinha Fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um Beijão com a paz, Senhor E é nóis Pescaria e ela Tamo junto? Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.